Ah, vai se fuder, aquele cara é uma anta, velho. O cara fudeu o meu rolê. Não, não tá na hora ainda não. Vamos lá. E essa musiquinha aí de elevador? Vai, vai aqui. Vai, pode ir de novo. Valeu, molecones. Toma aqui, ó. Não, toma o que, cara? Tô de boa. Não, vamos aqui, foi o que eu falei, meu amigo. Vai, vim. Então vamos continuar amarelo aí, vamos amarelinho. Meu pintinho amarelo. Então continua aqui, o mais quatro aqui. Ah, de boa não é pra mim, cara. Tô de boa. Uma vez o Gelli não pegou mais quatro pra mim, cara. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos continuar na humildade aqui, é nóis. Pô, aí não, hein. Aí o Gelli vai ter que ir como? Felizão lá pro mais quatro. Desculpa aí, Gelli, vai. Valeu, cara, obrigado. Tô eu. Ah, eu vou aqui, ó. Ah, aqui, é melhor. Vai, Gelli, ajuda a nós. Ajudei, hein. Não tem problema não, vamos manter verde, tá bom? É, joguei, joguei, ajudei aí. Ajudei o time. Vamos ver se eu já tenho verde. Então pula aqui. Ah, tem verde. Boa. Ele vai trocar comigo a mesma quantidade de cartas, desculpa, hein. É, mas eu não tinha o que fazer, pô. Era, só tinha aquilo mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Valeu, valeu. Ajudou porque eu acho que eu ia ter que comprar, se eu não me engano. Vai sim, amigo. Beleza, amigo, é nóis. Tamo junto, relaxa. Passa pra mim aí, por favor, me dá aí, por favor. Aí, ó, valeu, valeu, Gellão, tamo junto, velho. Acabou que voltou pra tu, Vinicius, deu bem. Valeu, Gellão, tamo junto. O problema é que eu quero ver quem tem na sua mão agora, que eu tô até com medo, velho. Ai, meu Deus. E agora que eu não sei o que eu faço, mano? Vai acabar o tempo, acabou o tempo. Mais 15 pra ele. Beleza, beleza. Vai. Voltou. Vai voltar de novo. Puta que merda, hein? Toma, seu trouxa. Nossa, véi. Ai, 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 cara. Você tá muito bom, hein, cara. Você tá muito bom. Vai, Gelli, chupa aí, Fih. Chupa que é de uva. Que zoeiro, mano. Ué, fica no vermelho lá, seu trouxa. É, eu tô fudido, eu vou ter... Compra, compra, Vinicius, que eu sei. É, meu Deus, mano. Aí, ó, todo mundo só troca... Ai, eu peguei a mão do Gelli. Puta que pariu. Nossa, trocou de novo, mano. Valeu, seu trouxa. Tomei no cu, peguei a mão do Gelli. Pô, agora eu me lasquei, mano. Pela mão do Gelli. Viu? Dá risada aí, manezão. Ah, cara. Fala sério, véi. Nossa, eu peguei a... Putz. Vamos pular o Vini. Eu não gosto do Vini. Ah, mano. Caralho. Ih, pior que eu nem posso fazer nada. É isso aí mesmo. Aqui. Acho que o Gelli se deu mal, hein? Aqui, ó. GG. Vai lá, Vinicius. Vamos aqui. Vamos mudar pro meu vermelho. Não quero amarelo, não. Vamos vermelho. Eu gosto de vermelho também. Também gosto de vermelho. Porra, que droga. Bom, tudo bem. Me dá suas cartas aí, amigão. Eu vou pegar... Ah, mano. Putz. Ah, o Gelli pegou a do cara. Putz, que sortudo, véi. Ai, ai. Tô tão feliz aqui. É. É... Tô tão feliz aqui. Chupa aí, arrombado. É nóis. Chupa aí, arrombado. Chupa aí, arrombado. É o Gigi que tá com o meu deck, né? Não sei, é? Sei lá. Valeu, Gelli. É nóis, mano. Tamo junto, moleque, Ones. Tamo junto sempre, hein? Gigi, bota pra voltar aí, mano. Vamos fazer o Gigi. Toma aí, ó. Arombado se ferrou de novo. Coitado. O cara vai jogar o set ali, vai trocar de deck com o Gelli. Eu vou dar uma brincadeira. Aí, não. Vai lá, meu amigão. É nóis. Pô, mano. Tem que comprar de novo. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Olha isso. Vai, pode, pode mandar mais, pô. Pô, tô achando pouco, mano. Opa. Mantém vermelho, 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 vermelho. É nóis, é nóis. Vermelho, mano. Eu vou jogar mais dois, cara. Porra, Gigi, ajuda, mano. Tô te ajudando, pô. Vai trocar também. O cara vai ganhar lá, velho. Ah, que merda. O Gelli vai comprar também. Meu Deus. Meu Deus. Joga aí, Gelli. Põe aí, mano. Pode comprar, Gelli. Fica tímido, não, cara. Qual que era a carta dele lá, Gelli? Que cor que é aquela bosta? Porra, já esqueci. É vermelho, é vermelho, é vermelho. O cara vai mostrar a minha carta que ele tava dois segundos atrás, mano. É... Ele continuou com vermelho, hein. Ih, não tem? Eu tô com mais dois aqui na mão. Bota a vermelho, deixa vermelho, deixa vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. Pior que eu não tenho vermelho. Eu tomei no cu. Beleza. Pô, mas a vermelha que ele tinha, ele jogou, hein. Não, mas eu acho que ele tinha. Não, mas eu joguei aqui, ó. Aqui, ó. Mandei mais dois pra ele, ó. Por isso que eu queria manter a vermelha. Ui, você compra mais, mano. Ah, tá. Ué? Pô, vocês tão na merda de vermelho. Caralho, Gelli, você não tem vermelha nessas 40 cartas aí, amigo? Nossa, mano. Qual foi, mano? Pô, tem 17 cartas, velho. Que boa é essa, mano? Cacete, mano. Pô, 17. Deu mal, cara. Troca comigo, Gelli. Troca comigo. Troca comigo. Nunca. Caralho, eu tô com 17 cartas. Mano, eu me lasquei bonito, velho. Cê é louco. Nossa, 17. Ah, você, né? Eu tenho 17. Eu sei se vai... Ah, eu tô com 11, cara. Jogar verde. Jogou verde mesmo, hein. Cara, que merda. Eu tô com 17 cartas, velho. Ah, jogou verde mesmo, hein. Porra, esse cara, ele ganha toda, mano. É bizarro esse cara. Valeu. Cara, é bizarro, mano. Moleque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar minha mão, que eu não quero, não. Pô, a mão do cara tá boa, velho. Ah, pô. A minha que não tá. Porra, não troca pra amarelo, velho. Não troca pro amarelo, pelo amor de Deus. Toma um jeito. Pera que eu paro. Me dá essa porra. Ah, mano, que difícil, velho. Eu pensei que eu ia ganhar, velho. Ah, você fugiu. Ô, Gelly, ele falou pra não trocar pra amarelo porque tinha amarelo, não era? Não, era porque o cara... O cara tem amarelo. O Gelly tem um set amarelo, velho. Oba! Puta merda. Olha lá, eu falei, olha lá, tinha o amarelo, maldito. Mas era porque o Gelly tem outra carta sete, velho. Ah, puta, você vai chegar e compra essa porra aí, tá bem fácil. Toma, que babaca. Nossa, mano. Nossa, se ele tivesse mais dois, putz, se ele tivesse mais dois ia avançar. Putz, é, agora eu gelei, mano. Nossa, eu já tava apertando o botão. O Didi tem amarelo, hein. Fica cá, o Didi é amarelo, hein, Didi é amarelo. Se desse pra colocar no chão, dê que o Didi é amarelo. De aquela hora, joga amarelo, joga amarelo que eu não tenho. Olha lá, olha lá, Vini. Valeu, mano. Obrigado aí, velho. Tô mais um. Vai voltar pros 17. Ah, mano, me lasquei. Trouxa. Ai, uma série do sortudo, velho. Ué, eu apertei um no velho. Ah, ô, para, que lixo, mano. Pô, dá um segundo pra você apertar, pô. Não dá essa porra aqui. Vai na fé, irmão, vai na fé. O que é que é agora? Sou eu, sou eu. O meu tá ótimo isso aqui. Bosta, velho. Eu queria um 7 na minha mão, que bosta. É, não joga um 7, por favor. Sacaneia ele, Vini. Não, mano. Eu não tenho mais ali pra ele, velho. Que bom, fico feliz. Bosta... Vamos pular esse cara. Agora vai Didi, isso. Isso. Ah, eu acabei de ajudar, mas não tinha outra coisa mesmo. Já era. O Gelli vai ganhar, mano. Ele tem o... Vou bloquear, eu acho. Ah, eu sabia. Reverteu. Didi, só que você foi cuidar, porque você tá com o tratamento, engraçado. Ah, cara, já tô lascado. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, mano. O Gelli vai ganhar, mano. A felicidade deita na cara, velho. Ih, se for... Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Porra. Vamos pra ele, otário. Vai, se for... Cadê? Mano, o Gelli nunca ganhou esse jogo até agora, né, velho? Porra, é muito bad isso, mano. Muito bad, mano. Eu queria um... Bosta, viu? Vai, vou manter essa bosta aí. É... Beleza. Cacete, mano. Vai, vai, vai. Toma. Ah. Toma. Ah, velho. Beleza, beleza. Eu sei que eu tô falando, vou comprar também. Foda-se. Que cor é que ele não tinha, Gelli? Fala aí, você que tá com o baralho. Vermelho. Vamos no vermelho, então. Mas ele tem aquele de escolher cor, mano. Então... Olha lá. Olha lá, não tinha vermelho. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar, porra. Ah, você falou que ele não tinha, pô, de escolher? É, você falou que ele não tinha vermelho, eu botei vermelho, rapaz. Ele vai... Tem que reverter o jogo. Tem que reverter o jogo, ele vai ganhar. Ah, olha lá. Não tinha como, pô, mas que ia reverter, mano. Porra, você é foda, hein? Vamos botar aqui, ô, pariu.